E aí, pessoal? Vou começar aqui mostrando as sementeiras pra vocês. Faz cinco dias que eu plantei e já começou a aparecer alguma coisinha, ó. Esse daqui, ou seja, eu plantei no domingo, hoje é sexta, então é a zínia. Nasceu zínia, quiabo, ó, quiabo, ó, quiabo aqui nascendo, ó. É essa partezinha aqui, ó. É o quiabo. E nasceu mais alguma coisa aqui que eu vi. Ai, deixa eu procurar aqui, ó. Ó, nasceu mais um ali, que é o girassol gigante. É esse daqui, ó. Esse negocinho aqui. Ai, por enquanto, acho que foi o que eu vi que tá, assim, nascendo. Eu creio que na próxima semana já vai ter bastante coisa aqui. Mas, por enquanto, o que nasceu mais rápido foram essas. Agora, vamos ao que interessa. Então, eu fui ao mercado. Eu já tinha visto esse morango branco aqui no mercado, só que eu acabei por não levar, porque eu achei que tava muito caro. E só que dessa vez eu fui ao mercado e ele tava barato. Tava bem baratinho. E eu falei, ah, eu vou levar. Eu vou levar pra eu poder tirar as sementes e pra poder mostrar aqui pra vocês também. Aqui é muito legal porque tem bastante variedade de coisas e tudo mais. A gente sempre vai no mercado, sempre encontra algo novo, algo diferente. E eu já tinha visto esse morango na internet. Morango branco. A gente até acha que não existe, né? Mas existe sim, ó, gente. É branco. Ó. Veio nessa caixinha aqui. Ó. Ele veio da Espanha. Então, eu ia gravar até depois desse vídeo. Só que eu preciso gravar logo. Antes que eles estraguem. Porque já tá começando a criar um podo em volta deles. Eles já tão começando a ficar, assim, feinhos. Olha só que legal a sementinha dele. Eu vou abrir aqui com vocês. Pra vocês verem como que ele é por dentro. E eu também vou ver como é por dentro. Ó, gente. Antes de abrir esse morango. Eu já vou pedir pra vocês deixarem um like pra mim. Pra eu me animar. E continuar a trazer coisas legais aqui pra vocês e diferentes, hein? Então, por favor, me ajuda aí. Dá um like. Comenta. O que você achou? Compartilha. Comenta se você já conhecia. Se você já comeu desse morango. É isso aí. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Olha só. Ele é branquinho também por dentro. Esperava que fosse assim mesmo. Ó. Branquinho por dentro. Depois vamos ver o saborzinho dele pra ver se é bom. Então, olha, arranquei um pedacinho aqui de dentro. É, o sabor de morango. Esse não tá tão ácido, mas também não tá doce. Não tá ácido, mas também não tá doce. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar as sementinhas pra poder plantar dele. Se vai dar certo, eu não sei. Mas com certeza eu comprei pra poder tirar a semente. Pra tirar a semente do morango, eu meio que descasquei ele. Coloquei aqui no prato e deixei secar. Eu vou deixar secar um pouquinho mais. Ó. Aí depois eu venho e faço aqui assim, ó. Aí sai facinho, ó. Tá vendo? Eu deixo ele secar aqui no prato. Descasco ele, deixo ele secar. Depois eu só passo o dedo e tiro as sementes. Eu bati no liquidificador, mas eu fiquei com medo de danificar a semente. Não danifica. Tem gente que diz que não danifica, mas como essa. É a semente do morango meio que raro. Então eu não quis arriscar. Então é assim, ó. Que tira as sementes pra plantar, ó. E aí depois, pra plantar, eu plantei. Vou ver se dá certo. Dando certo, eu venho ensinar pra vocês como que planta morango a partir da semente. Eu espero que você tenha gostado de ver esse vídeo. Peço você deixar um joinha aí pra mim. Pra eu continuar trazendo coisas legais assim pra vocês. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.